Graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida, queridos irmãos. Podem assentar e abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 1, ao verso de número 7. É Natal, Jesus nasceu. Aí você diga, pastor, hoje é 27, o senhor ficou parado no tempo, o que aconteceu? Não, não parei não. Essa mensagem gloriosa não é para pregar só no dia 25, não. Essa mensagem é para pregar o ano todo, mas a gente escolheu dezembro para ser um mês para a gente compartilhar essa mensagem, rememorar e corrigir a rota daquilo que o mundo pensa, daquilo que o mundo celebra equivocadamente. Então, quanto igreja, nós estamos ouvindo o evangelho novamente e necessitamos ouvi-lo outra vez para que no exercício da nossa missão contemos ao mundo. É Natal, Jesus nasceu. E nessa manhã o tema da nossa mensagem é a luz venceu as trevas. A luz venceu as trevas. Vá ao texto de Isaías, capítulo 9, verso 1 ao verso 7. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida também aí na sua casa, com a sua família. E quem sabe você que nesta manhã para para escutar a mensagem de Deus e até então andando nas trevas, seja uma manhã para a luz raiar e dissipar as trevas da sua vida e fazer de você um filho da luz, um filho da luz. Porque quem não está em Cristo é filho das trevas, é filho da noite, anda na noite e perdido está. Mas quem é alcançado pela luz, e essa luz é Jesus, recebe vida e, portanto, saiu da condenação para a salvação que há em Cristo Jesus. A luz venceu as trevas. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 9, versículo 1 ao 7. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o seto do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reinado, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Louvado seja Deus. O que deixa você mais encantado por ocasião do Natal? O que é que deixa você mais encantado? Você inicia o ano, talvez, com seus projetos, com as suas metas, com seus alvos, e você tem também no seu coração, é a expectativa do dezembro, do dia 25 de dezembro. E, por certo, você tem algumas coisas que fazem parte, que são vivenciadas nesse momento, que geram algum encanto no seu coração. Do tipo, pensemos aí alguns, o encontro de famílias. Encontro de famílias é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Vocês não sabem o quanto eu senti, nesse dia 25 de dezembro, dia 24, assim, eu mandei um vídeo para os meus meninos, falando, olha, é a primeira vez que nós passamos o Natal separadamente. Eles haviam me pedido para ficar lá, por uma razão pessoal, especialmente do José. Não foi fácil. O encontro de família é uma coisa marcante para mim nessa ocasião. Talvez para você, você diga, não, o encontro de família vem a riboca, mas eu fico aguardando mesmo é a ceia. Eu gosto mesmo é da ceia. É verdade que alguns odeiam uva passas, né? Eu amo, mas tem alguns, tem gente que nem gosto tem, então fazer o quê, né? A vida é assim mesmo. Mas tem gente que espera a ceia. É um momento fabuloso, farofa, o Chester, o Peru, o pernil de porco, e por aí vai. Por aí vai. Mas para alguns, talvez seja a árvore de Natal, bem enfeitada, bem arranjada. Eu sei que tem alguns irmãos que falam, não, esse negócio de árvore de Natal é meio pagão. Tem gente que pensa assim, e eu diria a você que é desconhecimento da simbologia da árvore de Natal. Ah, se você quiser saber, talvez seja interessante você assistir uma aula de Parcival Módulo, um ministro, um regente músico presbiteriano, que traz uma história sobre o porquê da árvore. O porquê que algumas pessoas, alguns cristãos, em determinado momento, começaram a cortar pinheiros e trazer para esse momento específico. E sabe porquê que era? Ao fazê-lo, eles não estavam pensando só no nascimento de Cristo. Eles cortavam a árvore e o pinheiro para apontar logo para a cruz, para o madeiro. Então tem elemento histórico. Obviamente que no nosso contexto tem todo esse aparato comercial. Bom, estou trazendo isso para você perceber que há muitas coisas que têm relação histórica. E por conta da situação vigente, a gente despreza essas coisas, esses elementos. Mas talvez, para você, sejam as luzes. As luzes. Todos esses, e muitos outros, nós podíamos citar aqui, que talvez geram um certo encanto no seu coração. A gente poderia tirar alguma lição. Alguma lição disso tudo. Ou talvez, o ato de presentear ou o receber presente. Todos esses detalhes que eu estou mencionando. A árvore, as luzes, a ceia, o encontro de famílias. O receber presente. A gente poderia tirar uma lição disso. Mas eu penso que a luz da escritura, a linguagem mais rica, que traz o simbolismo do Natal, sejam as luzes. O mundo enfeita. As cidades ficam enfeitadas. Obviamente que nesse tempo, talvez, algumas cidades não fizeram isso. Como sempre fizeram no passado. Mas as pessoas nem tem a noção do simbolismo da luz. Das luzes que nós colocamos nas nossas casas. Nas nossas árvores. E por aí vai. E esta é uma linguagem. A linguagem da luz é uma linguagem bíblica. É uma linguagem para falar de paz. É uma linguagem para falar de harmonia. É uma linguagem para falar de prosperidade. É uma linguagem para fazer contraste com as trevas, com o que o mundo é. E como que o mundo vive. Talvez para o mundo e para a sociedade contemporânea, enfeitar as suas casas e ver as luzes nas ruas, não passa apenas de um enfeite. Mas para nós, há um simbolismo. Que vai muito além daquilo que a gente presencia. Muito além daquilo que os nossos olhos captam. Porque tem a ver com a luz que venceu as trevas. Notem vocês que o profeta Isaías, ele inicia essa profecia, como alguns estudiosos dizem, este poema, com este caráter profético, dando por certo. Dando por certo que as trevas serão vencidas. Não existe na linguagem do profeta, até porque ele fala da parte de Deus, uma lacuna, uma possibilidade de que isso não venha acontecer. A luz haveria de raiar. A luz haveria de chegar. E com ela, as trevas seriam dissipadas definitivamente. O que Isaías está fazendo, e está ensinando na sua profecia, neste capítulo, é o seguinte. Vai acabar o tempo de escuridão. O tempo de escuridão vai acabar. Vai ter um ponto final. Porque a luz, a luz, luz, grande luz, vai chegar. E com ela, uma nova vida. E com ela, um novo sentido para a existência. E com ela, uma nova experiência, jamais experimentada. A luz vai trazer vida para aqueles que caminhavam, que viviam na região da morte. Então Isaías começa a sua profecia, dando por certo que isso vai acontecer definitivamente. O que de fato aconteceu. Note, note vocês, que logo no início, se você notar como que Isaías, ele traz essa mensagem, olhe que no versículo de número 22, ele diz assim, olharão para a terra, versículo 22 do capítulo 8, olharão para a terra, preste atenção nessa expressão, para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras, de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Agora veja que ele começa, o versículo de número 1 do capítulo 9, com essa mesma expressão. Lá no início, para a terra, aqui também para a terra, mas para a terra, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. E aí Isaías, nesse primeiro versículo, ele frisa dois momentos, um momento relacionado ao passado, e um momento relacionado ao futuro. Um daquilo que já aconteceu, e um que ainda vai acontecer. E o que Isaías tem em mente, e ele traz para o seu povo aqui, no que diz respeito ao momento já vivido pelo povo, é que por volta do ano 730, o rei da Síria, invadiu a região, mais especificamente, onde ficavam as tribos de Zebulon e de Naftali. Isso você encontra no capítulo 15, do segundo livro dos reis, no versículo 29. E com isso, ele devastou essa região, e o povo passa a experimentar, nessa região, e num aspecto mais amplo, mas nessa especificamente, angústia, calamidade, porque ele arrasou, ele levou o cativo, ele oprimiu o povo, dessa região, e portanto o povo sofreu. E o povo estava sofrendo nessa região, e de repente Isaías, sai daquilo que aconteceu no passado, e traz essa ideia, e muda apontando para o futuro, mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. é da natureza de Deus, é da natureza de Deus, reverter as situações, é da natureza de Deus, mudar o curso da história das pessoas, é da natureza de Deus, substituir a angústia pela paz, é da natureza de Deus, substituir a tristeza pela alegria, é da natureza de Deus, afugentar as trevas, meus irmãos. nos últimos, nos últimos, tornará glorioso, o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Essa região, ela ficava entre a tribo de Zebulon, e de Naftali. E por ali, esse tirano havia passado com o seu exército, deixando o rastro de sangue, de dor e sofrimento. E agora esse homem de Deus, traz para a memória do povo, essa mensagem gloriosa. De que isso vai passar. De que a luz, vencerá as trevas. Essa mensagem, irmãos, a luz venceu as trevas, é uma mensagem, de esperança. É uma mensagem, de esperança, para um povo que estava sofrendo. Para um povo, que estava sem rumo. Para um povo, que estava, como que, perdido, nas suas densas trevas. Incapaz, de sair daquela condição, daquela situação, na qual ele se encontrava. Portanto, é uma mensagem, de esperança. E aqui nesse texto, e aqui nesse texto, duas coisas, pelo menos, a gente pode destacar, sobre essa mensagem, de esperança. A primeira, é a descrição, da esperança. E a segunda, é a explicação, da esperança. A descrição, da esperança, você encontra, nos versos, de um, a três. Com os efeitos. Ele tanto faz, a descrição, da esperança, a treva, a luz, vai vencer as trevas, e ao mesmo tempo, ele fala, dos efeitos, da luz, da chegada, da luz, na vida, daqueles, que caminhavam, nas trevas, e que viviam, na região, das sombras da morte. Agora, preste atenção, porque, esse contraste, de luz e trevas, isso, essa linguagem, você encontra, desde o início. No relato, da criação, você já encontra, essa linguagem. Diz o texto, que, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Você vai encontrar, um relato, no versículo, de número 2, que a terra, estava sem forma, e vazia. E a ideia, é que você percebe, que havia, densas trevas. E a primeira coisa, que Deus faz, de acordo com o relato bíblico, é que Deus disse, haja luz, e houve luz. A linguagem, que Isaías, está utilizando, portanto, não é uma linguagem, isolada, só do contexto, em que ele se encontrava, relacionado, a vivência, relacionado, aquilo que estava, se passando, e sendo experimentado. É uma linguagem, que faz, rememorar, o ato, criativo de Deus. O que Deus, fez, pelo poder, da sua palavra, trazendo, em primeiro lugar, luz, quando só havia, escuridão. quando só havia trevas. Eu quero te dizer, que se você, você que tem andado, em trevas, você que ainda, não conhece a luz, Deus faz, tudo novo. Você que tem, experimentado, dias angustiosos, Deus traz luz, onde as trevas, estão dominando. E ele tem, poder para fazer. E ele tem, as prerrogativas, que são, peculiares, não somente dele, para fazer, o que, o que, o que você, o que você, não pode fazer. É Deus quem faz isso. Agora, preste atenção, que essa linguagem, trevas, ela pode estar, associada, figuradamente, a algumas situações. primeiros, trevas, pode ser, um simbolismo, de ignorância. Ignorância. Mas, talvez, você veio aqui, nessa manhã, e você diga, ah, pastor, então, isso aí, não serve para mim, porque eu já passei na UNB, eu já fiz mestrado, eu sou um homem, bem sucedido, eu já avancei, para o doutorado, já estou pensando, no pós-doutorado. Não é desse tipo, de conhecimento. não é disso não, às vezes, você pode ter, todo esse conjunto, de conhecimento, de formação, e entretanto, ser ignorante. Ter uma mente, que é regida, pelas trevas. A ignorância, da qual nós estamos falando, que está associada, às trevas, tem a ver, com o desconhecimento, de Deus, de quem é Deus, a pessoa de Deus, dos feitos de Deus, dos planos de Deus. Você pode ter, muito conhecimento, e ter, uma mente, eivada, de trevas. dominada, por trevas, porque se você, não conhece a Deus, se você, não teme a Deus, você espiritualmente, é uma pessoa, ignorante. Você está, portanto, alheia, à vontade de Deus, com o pensamento, e com o coração, obscurecido, pelas trevas, do pecado, que impede você, de conhecer a Deus. E eu quero te dizer, que a proeza, deste conhecimento, que chega até nós, não é uma, é uma aquisição, nossa, do empreendimento, nosso, de uma ação, nossa, de uma capacidade, intelectual, nossa, de alguma coisa, que possa, nos distinguir, de outras pessoas, não. Eu exemplifico isso, para você. Jesus chegou, para os discípulos, uma vez, e perguntou, aos discípulos, assim, qual é a opinião, popular, a respeito de mim? E os discípulos, disseram, alguns dizem, que tu és Elias, outros dizem, que tu és João Batista, Jeremias, ou algum, dos profetas, então, note, que a opinião, popular sobre Jesus, era diversa, era, ampla. De repente, Jesus muda, e fala assim, bom, agora eu quero saber, de vocês, mas e vós? E vós? Vocês que têm andado comigo, vocês que têm presenciado, os meus feitos, vocês que têm convivido comigo, comido comigo, me acompanhado, na trajetória, do meu ministério, e vós? Eu imagino, eu imagino, que por algum instante, houve um silêncio, e de repente, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho, do Deus vivo, e Jesus disse, então assim, Pedro, tu és bem-aventurado, Pedro, mas não foi carne e sangue, que tu revelaram, foi meu Pai, que te deu a conhecer, foi meu Pai, que te revelou, Pedro, note, portanto, que uma pessoa, pode estar nas trevas, e ao estar nas trevas, no que diz respeito, à ignorância, só Deus, pode trazer, o conhecimento, necessário, acerca de si mesmo, para que a pessoa, entenda, ao Senhor nosso Deus, e o plano de Deus, para a vida dela, mas trevas também, pode trazer o simbolismo, em segundo lugar, de desgraça, de sofrimento, de tragédia, se você notar, nesse capítulo, de número 8, que antecede, este texto, que nós lemos, você vai perceber, que trevas, está associado, a sofrimento, veja que o versículo, que nós já lemos, aqui do versículo 22, diz assim, olharão para a terra, e eis aí, angústia, escuridão, e sombras, e ansiedade, em razão, do que o povo, tinha experimentado, do que o povo, tinha sofrido, trevas, tem a ver, com sofrimento, há um tempo atrás, atrás, as pessoas, que tratavam de pessoas, que enfrentavam os seus dramas, geralmente falavam, da escuridão, da alma, a noite escura, da vida, talvez, para você, que veio aqui, nessa manhã, ou para aqueles, que nos escutam, nessa manhã, tem sido um momento, de trevas, para alguns, tem sido, é verdade, por conta do sofrimento, por conta das angústias, por conta dos medos, então trevas, tem essa associação, tem esse simbolismo, mas trevas também, tem um simbolismo, com o elemento moral, com a maldade, que é praticada, com aquilo que se faz, vejam vocês, que, neste mesmo livro, no capítulo 5, no versículo 20, note, que aparece aqui, uma expressão, que está associada, a inversão de valores, que diz respeito, a maldade, que diz respeito, aquilo que o povo, almeja, e como que o povo, muda as coisas, capítulo 5, versículo 20, diz assim, ai dos que ao mal, chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade, luz, e da luz escuridade, põe o amargo, por doce, e o doce, por amargo, trevas, tantas vezes, na Bíblia, está associado, e tem esse simbolismo, e é utilizada, essa linguagem, figurada, para falar, de imoralidade, de maldade, e vejam meus irmãos, como que o mundo, que para, para celebrar, o dia 25 de dezembro, com as suas casas iluminadas, com as ruas enfeitadas, de luzes, ele anda, debaixo das trevas, porque nessa sociedade, contemporânea, ainda as pessoas, aplaudem a maldade, as pessoas, tem um discurso, contraditório, as mesmas pessoas, que falam, sobre a questão, da ecologia, da preservação, da natureza, são as mesmas pessoas, que aplaudem o aborto, são as mesmas pessoas, que compareceram, na Argentina, mais recentemente, para vibrar, para celebrar, a aprovação do aborto, trevas, tem a ver, portanto, com maldade, com violência, com feminicídio, com a pedofilia, com as pessoas, que praticam, as suas maldades, dentro dos seus lares, uns contra os outros, no ambiente familiar, trevas, tem a ver com maldade, mas Deus, está dizendo o seguinte, que a luz, vai vencer a maldade, porque, onde a luz, chega, não há espaço mais, para as trevas, nesse contexto, esse povo, estava sofrendo, esse povo, estava, na região, da sombra da morte, e o profeta, vem e diz, olha, a luz, vai vencer, as trevas, a luz, vai chegar, e com a chegada, da luz, vocês, experimentarão, os efeitos disso, note, que o versículo 3, ele diz assim, a alegria, lhe aumentaste, alegrem-se, eles, diante de ti, como se alegram, na ceifa, e como exultam, quando repartem, os despojos, ele usa, duas figuras, para falar, dessa alegria, que será, evidenciada, experimentada, como efeito, da chegada, da luz, ele usa, a figura, do agricultor, talvez, você, menino, urbano, criado, com danoninho, não sabe, o que é, para um homem, do campo, quando chega, o momento, da colheta, aquela expectativa, toda, vivenciada, e agora, chega, aquele momento, de colher, é um momento, de celebração, é um momento, muito especial, o profeta, está trazendo, essa linguagem, para esse povo, que conhecia, isso muito bem, está dizendo, olha, quando a luz, chegar, como os efeitos, daquilo, que Deus, vai realizar, na história, de vocês, e na vida, de vocês, vocês, vão experimentar, uma alegria, indizível, em segundo lugar, ele usa, a linguagem, do guerreiro, que saiu, vitorioso, que venceu, o inimigo, e agora, está preparado, para repartir, os despojos, fruto, da conquista, daquela incursão, e que resultou, em vitória, alegria, ele aumentaste, por ocasião, tal como, quando acontece, a seiva, a colheta, ou então, quando se sai, vitorioso, então, ele está fazendo, uma descrição, da esperança, nutrindo, o coração, das pessoas, com essa esperança, bendita, aguardem, o tempo, em que Deus, vai se manifestar, na história, enviando a luz, e quando ela chegar, essa grande luz, ela vai trazer, alegria, para vocês, porque, meus irmãos, quem está vivendo, em trevas, não tem motivo, para celebrar, quem está em trevas, e é dominado, pelas trevas, e é escravo, das trevas, não tem motivo, para se alegrar, o que acontece aí, é fabricação, dos artifícios, não tem alegria duradoura, somente, aqueles, que experimentaram, a chegada da luz, e que foram redimidos, pela luz, sabe, de fato, o que é alegria, tem gente, que tem muitos bens, tem gente, que é muito bem sucedida, financeiramente, tem gente, que tem currículo, que tem diploma, mas é uma pessoa infeliz, porque essas coisas, jamais, trarão felicidade, ao seu coração, você jamais, será uma pessoa feliz, se você não for, redimido, das trevas, porque o resultado, final das trevas, é a perdição, é a morte, mas onde a luz chega, isso tudo é revertido, bom, diante disso, o profeta, então, vai trazer, três explicações, quanto a esperança, note que os três versículos, começa com, porquê, porquê, versículo 4, porquê, tu quebraste o jugo, versículo 5, porquê, toda a bota, que anda, o guerreiro, no tumulto da batalha, versículo de número 6, porquê, um menino nos nasceu, três explicações, porquê, que a chegada da luz, vai trazer esses efeitos, maravilhosos, tão desejados, tão aguardados, ele explica, usando no versículo 4, uma linguagem, relacionada também, a dois eventos, conhecidos, por este povo, o primeiro evento, relacionado, ao êxodo, do Egito, quando ele diz assim, usa essa linguagem, o jugo, quando ele usa a vara, quando ele usa o seto do opressor, é uma linguagem, que ele está usando, e fazendo alusão, aquilo que o povo, havia experimentado no Egito, e como que Deus, mudou aquela situação, no segundo momento, ele fala assim, como no dia dos medianitas, quando ele vai mostrar, que Gideão, Gideão, venceu os medianitas, que estavam oprimindo, o povo de Deus, então, ele está trazendo, uma explicação, guardem isso no coração, eu quero explicar, por que que isso vai acontecer, por que que vocês, vão experimentar essa alegria, porque o Deus, que agiu lá no passado, vai agir novamente, vai mudar a história, de vocês novamente, depois ele explica novamente, usando essa linguagem, de batalha, no versículo 5, para mostrar, que o tempo de paz, vai chegar, o que vocês, têm experimentado, até agora, que tem, impingido no coração, de vocês, insegurança, e medo, isso, isso vai cessar, e por fim, a explicação, o topo alto, o ponto alto, da explicação é, por que um menino, nos nasceu, um filho, se nos deu, e o governo, está sobre os seus ombros, e o seu nome, será, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe, da paz, o ponto alto, para mostrar, que essa luz, vai chegar, é a chegada, do menino, que tanto, tem essa conotação, humana, porque ele vai nascer, mas ele também, ele é doado, ele tanto, vai vir, do seio, da raça humana, quanto ele vem de cima, ele vem de Deus, e porque ele vem de Deus, ele carrega, sobre os seus ombros, esses títulos, o que um teólogo, disse, que é uma associação, a quatro atributos, maravilhoso, conselheiro, associado, ao atributo, da onisciência, ou melhor, deixe-me ver aqui, da onisciência, é o segundo, o atributo, da onisciência mesmo, em que ele vai destacar, o seguinte, que maravilhoso, tem a ver, com a procedência, com a natureza, e o conselho, que ele dá, para o seu povo, é de natureza, extraordinária, e talvez, um paralelo, que a gente tem, na história, inferior a esse, de conselho, de sabedoria, de capacidade, extraordinária, seja de Salomão, mas esse, maravilhoso, conselheiro, é muito maior, do que Salomão, porque ele vem, de cima, ele foi doado, ele veio de Deus, depois, ele vai falar, do segundo, do segundo título, associando, com o atributo, da onipotência, Deus forte, depois, ele vai associar, o outro, pai da eternidade, a onipresença, depois, ele vai falar, príncipe da paz, associando, portanto, a generosidade, porque paz, na Bíblia, assim como luz, tem a ver, com a graciosidade, a generosidade, de Deus, a prosperidade, a paz, que chega, associando, assim, portanto, a explicação, com, o governo dele, e aí, fica fácil, de entender, porque, quando ele fala, do governo, dele, para que venha, a paz, sem fim, ele associa, imediatamente, com Davi, e com o trono, de Davi, ele não está falando, daqueles descendentes, de Davi, que foram tombados, e que não tinham, essas prerrogativas, não tinha, sobre si, esses títulos, não carregavam, sobre eles, esses títulos, não tinham, essas condições, de fazer, e nem eram, o que o menino, seria, e fazendo, assim, alusão, ao descendente, legítimo, do trono, de Davi, a luz, a luz, a luz, venceu as trevas, a luz, e com a sua chegada, as trevas, tiveram que bater, em retirada, elas não resistiram, elas não podem, resistir a luz, porque a luz, onde ela chega, ela prevalece, ela vence, e com a sua chegada, um mundo novo, e com a sua chegada, uma vida nova, e com a chegada, um novo sentido, para a existência, na presença de Deus, de uma compreensão, de quem eu sou, e por que estou aqui, mas eu termino, eu termino, fazendo duas considerações, a primeira é, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, Deus deu a luz, essa luz, ela vem, ela dissipa as trevas, mas essa luz, ela precisa ser também, recebida, você já recebeu essa luz, você já acolheu essa luz, essa luz, já faz parte da sua vida, essa luz chegou, e se ela chegou, há evidências que atestam, que você agora, é filho da luz, que você não anda mais em trevas, de que você rompeu, com aquele estilo de vida, pecaminoso, maligno, que desonrava a Deus, que não trazia glória, para o nome de Deus, você agora está na luz, você agora está na luz, eu me lembro, eu me lembro, quando a luz chegou em minha vida, eu sei onde eu estava, eu sei o que eu andava fazendo, o que eu andava pensando, o que eu andava falando, e eu sei claramente, o dia em que os meus olhos foram iluminados, eu sei claramente, o dia em que a luz me arrastou, e me tirou das trevas, e rompeu com as amarras, daquilo que me aprisionava, você está na luz, eu lhe pergunto nessa manhã, você é filho da luz? Você já rompeu com as trevas? Porque uma coisa, é Deus enviar a luz, e outra coisa, é como você reage, diante da luz? Porque a Bíblia diz, que há pessoas, que escolheram as obras das trevas, e quiseram permanecer, nas obras das trevas, mas há pessoas também, que resolveram, responder, a voz da luz, que se chama Jesus, as pessoas que resolveram, permanecer nas trevas, fizeram, porque amaram mais, as obras das trevas, do que a luz, é uma tendência natural, mas é uma tendência também, de quando a luz chega, de quando se entende, de quando ela mexe, com o nosso coração, uma reação positiva, para andar agora, na presença de Deus, em novidade de vida, está na hora de você, romper com as trevas, está na hora de você, andar na presença de Deus, está na hora de você, experimentar um tempo novo, na sua vida, está na hora de você, fazer deste momento hoje, um momento ímpar, um momento que, que seja um divisor, de águas na sua vida, de um comprometimento, com Deus, de alguém que quer viver, para a glória de Deus, que quer andar, na luz de Deus, em segundo lugar, eu quero te dizer, e quero me dirigir, à igreja, sobre o papel da igreja, porque os evangelistas, quando vão tomar esse texto, do versículo 2, para falar que a luz chegou, Lucas e Mateus especialmente, eles associam, esta mensagem, ao ministério da pregação da palavra, eu quero ter a certeza, de que você está entendendo, se por um lado, a chegada da luz, está relacionada diretamente, a Cristo, ao menino que haveria de nascer, ao filho que haveria de ser dado, por outro lado, na compreensão, dos evangelistas, essa mensagem, da chegada da luz, da luz que venceu a Esteve, está associada, ao ministério da igreja, a pregação do evangelho, e eu provo isso para você, citando o evangelho, de Lucas capítulo 1, versículo 79, quando o pai de João Batista, vai falar de João Batista, ele associa esse texto, ao ministério de João Batista, a pregação, que haveria de acontecer, por meio de João Batista, quando Mateus, vai falar do ministério de Cristo, que Cristo foi para a região, de Zebulon e de Naftali, ele vai falar do início, do ministério de pregação, de Jesus, o que isso tem a ver, com a igreja? que agora, a igreja tem a lanterna, a igreja tem a luz, e se as pessoas, permanecem nas trevas, em alguma medida, é responsabilidade da igreja, a igreja recebeu a lanterna, a igreja recebeu a luz, e a igreja que recebeu a luz, tem que levar a luz, para aqueles que estão, nas trevas, talvez, tem gente ainda, na sua família, que está nas trevas, você tem a lanterna, que essa luz brilhe lá, pregue o evangelho lá, anuncie o evangelho lá, diga que a luz veio, a luz, a vitória da luz, está associada, ao ministério da igreja, hoje, quando a igreja, vai e anuncia, a luz chega, quando a luz chega, é a vitória da luz, quando a luz chega, as trevas são derrotadas, e pessoas são convertidas, e são levadas, aos pés, do Senhor Jesus, meus irmãos, a luz venceu, as trevas, e porque venceu as trevas, nós podemos nos alegrar, e porque venceu as trevas, nós precisamos, anunciar, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, na pregação, no ministério da palavra, anunciando, que Jesus veio ao mundo, é Natal, Jesus nasceu, que Deus te abençoe, Deus bendito, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe,